O que é que vai sair de bom aí pra nós? Agora vai sair o cordãozinho do mignon com 12 tipos de tempero caseiro e é o nosso carro-chefe aqui do espetinho do Paulista, né? Um espetinho de 150 gramas, um espetinho bem saboroso, carne molinha, sem muita gordura. E aqui na frente do teatro foi uma boa então ter vindo pra esse ponto? Foi uma boa porque foi aqui que a gente começou e a gente criou um vínculo, uma amizade com o pessoal aí e hoje graças a Deus a gente usa o espaço aqui pra estar atendendo quando tem peças, quando tem stand-up, show de roda. Aí a gente usa o nosso espacinho aqui, quando a gente não tá aqui a gente tá na pracinha do Pistec e é um ponto, os dois pontos são excelentes. A gente atende tanto o nosso cliente quando tá lá e quando tá aqui. Atendemos normal, atendemos pelo iFood, somos microempreendedor individual. A gente é um hábito do pessoal turista que vem aqui conhecer a nossa linha do Itajaí, fica hospedada nos hotéis próximos aqui ao espetinho e por muita insistência, pô, por que tua carne é tão boa? Por que tu não põe um arroz, um vinagrete, um aipinzinho? A gente casou essa ideia e hoje graças a Deus dá muito certo. Com esse farofa, purê de aipin com omei, com feijãozinho caseiro e tudo isso é feito por mim e por minha esposa, né? A gente tem a nossa cozinha, que a gente faz o manuseio desde as sete da manhã, deixa as crianças na escola e daí a gente começa. E é o dia inteiro de trabalho, vamos até a meia-noite. E é o dia inteiro.